Olá pessoal, amigos, este canal é Eleni, sejam todos bem-vindos aqui. Eu sou Eleni, falo aqui de Assis, interior de São Paulo, Brasil, mundo, América Latina. Deus abençoe a todos que estão no Brasil e estão fora do Brasil, Deus abençoe a todos. Eu vou louvar o Senhor nesse momento, mas antes eu gostaria de falar com vocês que vocês se inscrevendo no canal, comentando, deixando joinha, compartilhando também, é importante, né? Eu amo ler os comentários. Alguém fala, eu já respondo, basta na mesma hora, né? Os comentários aqui no canal. Poucas pessoas comentam aqui no canal, sempre eu falo isso que é verdade, poucas pessoas comentam, né? Porque eu que vejo aqui, né? Eu sei, né? Não sei que o YouTube não deixa eu ver. Mas poucas pessoas comentam. Se você comentar, você pode saber que eu vou estar de hoje, eu vou te responder a mim, eu vou mandar um coraçãozinho pra você e um joinha, né? Esse canal é pra apoiar as cristolândias do Brasil, né? Uma das cristolândias do Brasil, né? Esse canal também é pra apoiar a minha netinha, a Lorena, que ela tem a condrofasia, que é um problema de saúde, né? Um tipo de finanismo. Se eu poder ajudar, se nós, todos nós juntos, nós unidos, podemos ajudar a Lorena, vai ser muito bom pra ela, né? Vai ser uma ajuda, assim, de coração, né? De bom grado, né? Ninguém tá me pedindo nada, não. Eu que falo, assim, do meu coração, da minha mente, né? Então, eu vou louvar o Senhor hoje com o Hino de Chuvas de Benção. É o Hino 168, o Cantor Cristão. A Arca Cristão deve ter também, né? Mas aqui, é, o Cantor Cristão. Eu vou louvar o Senhor com esse hino de chuvas de benção. Um, dois, dois, três. O Hino de Chuvas de benção. O Hino de Chuvas de benção. O Hino de Chuvas de benção. Eu vou louvar o Senhor com o hino Chuvas de bênçãos Você deve conhecer, né? Deixe no comentário se você conhece, se você gosta desse hino, né? Se você já cantou esse hino Se sua mãe cantou, seu pai, sua tia, sua avó Alguém que você conhece, se você já viu em algum lugar, né? Chuvas de bênçãos Chuvas de bênçãos teremos É a promessa de Deus Tempos benditos teremos Chuvas de bênçãos nos céus Chuvas de bênçãos Chuvas de bênçãos nos céus Conta somente nós temos Chuvas rogantes a Deus Chuvas de bênçãos teremos Grita de paz e perdão Os pecadores indignos Graças do céu obterão Chuvas de bênçãos nos céus Conta somente nós temos Chuvas de bênçãos nos céus Chuvas rogantes a Deus Chuvas de bênçãos teremos Mandando-nos Mandando-nos já o Senhor Mandando-nos já o Senhor Mandando-nos agora o bom fruto Desta palavra de amor Chuvas de bênçãos Chuvas de bênçãos nos céus Toda somente nós temos Chuvas rogantes a Deus Chuvas de bênçãos teremos Chuvas mandada dos céus Bençãos a todos os crentes Bençãos do nosso bom Deus Chuvas de bênçãos Chuvas de bênçãos nos céus Conta somente nós temos Chuvas rogantes a Deus Devemos todo dia agradecer Nós temos bênçãos todo dia Nós não merecemos nada Nem essa gota que fala aqui É uma gota somente nós temos Nós não merecemos nem essa gota E nós vamos rogar ao Senhor As chuvas de bênçãos Diz sempre Senhor, nós sabemos que o Senhor Pode nos dar a chuva de bênçãos Mas nos dá, Senhor Se o Senhor quiser Não pode sim Sempre assim, tá bom? Sem falarmos assim Se Deus quiser Nós nos veremos no próximo vídeo Tá bom? Fiquem com Deus Um beijo Um abraço pra cada um, tá? Que Deus esteja ali com você Seja no Brasil Seja fora do Brasil Pude de você A cada passo que você der Que Deus possa estar dirigindo Trazendo a solução também Para os problemas Olhem a Deus Pede pra ele direção, né? E tenha fé Confie aqui Tudo fará Entrega o teu caminho ao Senhor Confia nele E ele tudo fará Entrega as tuas dúvidas Os teus problemas As tuas preocupações Tudo Descansa no Senhor Espera nele Pois ele é a sua salvação A tua salvação Amém? Amém O que é a sua salvação? O que é a sua salvação? O que é a sua salvação?